Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal como vos tinha prometido no vídeo anterior eu hoje trago-vos os recebidos do dia 26 e as pequenas comprinhas que eu fiz ou seja, o segundo dia da Expo Cosmética eu sei que estou com a mesma maquilhagem estou com a mesma roupa mas eu aproveitei para gravar logo os dois para poder guardar os meninos nos seus sítios e eu espero que vocês não se importem eu acho que não, porque eu vou-vos mostrar compras e recebidos e vocês adoram este vídeo vou passar a mostrar-vos as coisinhas que eu recebi eu estava à procura daquelas recargas de cera para pôr naquelas máquinas individuais que se ligam à ficha e então eu queria comprar assim uns preços mais simpáticos e fui à Polaricos Médicos fui a Carlos Santos, fui a variadíssimos stans e não as encontrava e então estava eu a passar por um stans que até estava assim um bocadinho não estava assim a desplegar e eu se calhar se passasse por lá não ia olhar com muita atenção porque não é conhecido e então a maior parte das pessoas se calhar passam por ele e não lhe dava uma devida atenção e o stans é a marca Deppil OK e então eu estava lá e perguntei os preços e a menina foi muito simpática e então teve-me a esclarecer que eles tinham lá as recargas mas que cada recarga tinha a sua função por exemplo a recarga preta era para pêlo de homem a recarga azul mais escuro era para peles sensíveis e por aí adiante então eu fui lá e acabei por trazer duas recargas e eles ofereceram-me uma para eu testar que foi a cera lançada recentemente que é a cera de canela como vocês podem ver então esta recarga foi oferecida pela marca e a menina não me soube explicar muito bem o que é que esta cera promete mas pelo que eu percebi tem um cheirinho a canela e é uma cera normalíssima eles também ofereceram duas amostras de um creme que pode ser usado na pele após a depilação e eu gostei muito deste pequeno pormenor darem assim duas amostras e portanto como já tinha dito comprei duas recargas e foram estas esta é uma cera um bocadinho mais cara do que as outras mas a menina promete que para pelos mais difíceis e mais grossos esta cera é das melhores vocês vão ver isto aqui dourado segundo o que elas dizem são partículas de ouro se são ou não não sei e a menina recomenda-me usar esta recarga e diz que que é das recargas que utiliza no dia a dia a menina que falou comigo era esteticista e então ela aconselhou-me esta e eu então trouxe e também trouxe a azul que vos tinha dito que era para as peles mais sensíveis ou seja eu trouxe estas duas recargas mais aquela por 2,77€ portanto eu acho que até de certa forma compensou eu muitas vezes trago ceras e nem sequer sei que tem outras características e a maior parte delas é só mesmo cheias portanto eu vou experimentar esta marca e depois digo-vos alguma coisa como eu disse anteriormente eu fui a Carlos Santos à procura das recargas mas eles só vendiam nas caixas como para aí 10 2 unidades não tenho certeza e eu não me interessa tanta cera e então eu precisava de bandas depilatórias e trouxe estas estas são da marca Carlos Santos eu confesso que as trouxe porque acho que elas são um bocadinho mais resistentes do que as que eu comprei anteriormente porque eu quando lá fui comprar trouxe uma marca assim mais baratuxa mas detesto as bandas depilatórias deles então trouxe estas tem 100 unidades e custou-me 1,90€ fui a Enoé para conhecer a Maria Baidosa e desde já digo-vos que ela é uma simpatia a minha prima adorou logo conhecê-la ela foi logo fazer as unhas mais que mais da Maria Baidosa e no stand Enoé estava-me a oferecer um vernizinho a quem fosse blogger e eu então comprei um da Maria Baidosa e o outro foi-me oferecido o que eu comprei da Maria Baidosa foi o coral eu não vos disse mas eu no verão sou doida por corais aliás eu adoro o coral o tom coral acho giríssimo para o verão e então eu comprei o coral aqui está a foto da Maria Baidosa e também é engraçado que para mim é o padrão mais bonito porque eu adoro melancias portanto este verniz era exatamente a minha cara e eu adorei mesmo a cor e portanto tinha que trazer e é uma maneira de dar um pouco um apoio a Maria Baidosa e quem diz a Maria Baidosa diz a todas as youtubers que gostavam de ter a mesma oportunidade com ela e é sempre muito bom uma marca lembrar-se das youtubers portuguesas e reconhecer ainda que seja uma de vez em quando mas não interessa é por pequenos gestos destes que as youtubers começam a ter a sua valorização e portanto eu comprei um o verniz que me foi oferecido eu fiquei mesmo uau e adorei e adorei pura e simplesmente o nome que é choca-me e é um rosa choque mesmo e é da coleção da Raquel e do Tofão e eu gosto imenso e acho que para o verão está giríssimo foi ao stand da Catherine para conhecer a Marta Veloso e desde já manda um beijinho muito grande para ela porque ela foi extremamente simpática e tivemos ali uma conversa ainda que curta e breve muito agradável e eu gostei muito de ter a conhecer pessoalmente o ano passado eu via mas tive um bocado de vergonha de ir falar com ela portanto este ano tinha mesmo que ir falar com ela e o stand ofereceu-me um verniz e eu confesso estava com muita curiosidade porque eu via muitas meninas a dizer muito bem desta marca e então eu queria mesmo experimentar e então recebi um rosa choque e a embalagem é muito glamourosa e eu adorei este promenor em douradinho e eu se tiverem curiosidade é o 227 e então eu vou experimentar e depois digo-vos alguma coisa eu provavelmente vou fazer uma review com os vernizes que eu adquiri na Expo porque ainda são alguns e então eu assim agrupo numa categoria que é a categoria de unhas e depois faço-vos uma review a Joana passou por um stand que eu nunca tinha ouvido falar era uma marca que me era completamente desconhecida que era a Mica Beauty Cosmetics a Mica Beauty Cosmetics foi fundada pela Mónica uma das cantoras da antiga banda de Lirium é mesmo antiga de certeza vocês conhecem a Mónica eu deixei no segundo vlog portanto vocês podem ir lá e ver e então nós ficámos perplexas com os produtos que lá estavam mas os pigmentos então ficámos mesmo boca aberta aquilo tem uma pigmentação extraordinária e é difícil mesmo de sair e então nós ficámos lá conhecemos um bocadinho dos produtos falámos com a Mónica e eu e a Joana ficámos quase sem mãos para fazer swatches mesmo porque nós quisemos experimentar quase todas as sombras e ainda foi uma querida porque deixou-nos escolher o nosso pigmento que eu particularmente adorei eu não estava a contar a receber nada mas receber ainda por cima poder escolher a cor que eu quis para mim foi mesmo assim top e a cor que eu escolhi foi o o 78 beige e é assim um não sei eu nem sei explicar isto é um um beige com com sotão coral não me sei explicar eu sei que é um um pigmento brutal ele é lindo lindo mesmo e eu fiquei super super contente para vocês só terem uma noção este pigmento custa 10 euros e meio mais ou menos e ele é brutal se vocês puderem passar e ver a qualidade destes pigmentos a sério se tiverem alguma loja que venda estes produtos pelo menos experimentem porque vocês vão ficar rendidas e eu gostei mesmo muito 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 deste miminho para terminar fomos ao stand da nativa do Brasil e aquilo é a perdição da melhorada porque aquilo tem cada produto melhor um que o outro gel de banho creme de corpo olhem por onde escolher é um stand maravilhoso e eles lá estavam a dar uma imagem aos bloggers deram-nos o catálogo e deram-nos um kitzinho numa sacra portanto nós não escolhemos nada foi completamente aleatório o produto que se destacava deste kit é este gel de banho grandalhão ele tem 750 ml e eu não sei a que é que isto cheira vou cheirar agora em direto ai não me sei explicar que isto cheira mas isto tem um cheirinho é maravilhoso este cheiro e é um gel de banho que vai dar muito muito gosto usar no verão porque ele tem um cheiro maravilhoso e ele é enorme vocês podem ver que é enorme e eu fiquei muito contente porque ele realmente cheira muito 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 bem depois ofereceram-nos também um cremezinho o meu é um creme reparador de calosidades para pés checos e gritados e ele tem um cheiro a coco maravilhoso eu fiquei super super contente com esta com este miminho se conhecem o perfume Dave Rocha de Coco o cheiro é muito semelhante e eu fiquei super contente porque o meu creme dos pés está mesmo a acabar e vocês quando abrem a tampinha dá para sentir mais ou menos o creme e ele é fenomenal eu acho que ele vai ser fantástico mesmo e por último deste kit sim recebi um verniz e este verniz é giríssimo eu gosto assim de cores mais suaves e eu sou um bocado de extremos eu gosto de cores assim muito vivas eu gosto daquelas mais suaves depende também muito do tamanho das minhas unhas porque quando tenho as unhas pequenininhas gosto de vernizes mais discretos e então recebi este da Nativa Brasil que é o número 15 é mesmo uma cor fantástica e eu fiquei super contente com o kit sim que eles nos ofereceram e pronto como podem ver eu não comprei nada de especial comprei 3 coisas que foi as bandas de cera e duas recargas que no fundo não é assim nenhum mimo para mim porque ninguém gosta de fazer depilação mas fiquei super super contente com os miminhos que eu recebi das marcas como fiz no outro vídeo e faço igualmente agora quero deixar uma obrigada muito muito grande às marcas por nos terem presenteado por nos deixarem experimentar um produto da sua gama e eu fiquei super super contente porque as marcas apesar de já não ser o dia das bloggers continuaram a investir em nós e a dar-nos produtinhos para nós testarmos e eu fiquei muito muito contente porque são marcas que eu não pude passar no sábado e no domingo mostraram-se igualmente disponíveis para nós e isso realmente é gratificante e portanto o meu muito obrigado a estas marcas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo como eu vos tinha dito eu tentei equilibrar o número de produtos e ficou bem a divisória entre os dias e portanto se eu tivesse gravado tudo junto iria ficar muito pesado e assim vocês têm dois vídeos de coisas que vocês adoram ver que é compras e recebidos digam lá que eu não sou a nossa amiga e então já sabem se gostaram do vídeo não se esqueçam de me dar um gosto se é a primeira vez que estás a vir aqui ao canal se é muito bem-vindo e se quiser estar a par de todas as atualizações não te esqueças de subscrever e ver-nos no próximo vídeo uma grande beijoca para todos vocês e aí é e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto